a engenharia de cardápio Qual que é engenharia de cardápio Então essa engenharia de cardápio tem que estar segmentada uma a uma linha ou seja se você vai começar com batata no cone por exemplo ela quer começar no cone segmente a sua engenharia de cardápio em todos os pratos que trago que tem uma função de fritos função que esteja que sejam fritos se você trabalha com batata no cone essa opção é uma batata frita então quais são as opções que eu tenho de variação em cima de batata frita é palito a torre então você vai precisar de um cilindro aí você tem a opção de batata chips porque o mesmo fritador que frita batata palito frita batata chips e aí você precisa de um de um cortador de batata chips então você tá vendo que o kit vai se modelando de acordo que o coraçãozinho ali no negócio ou seja o seu equipamento principal vai ser o seu fritador então o seu fritador pode trabalhar com vários outros tipos de pratos então se limite a trabalhar inicialmente com o mesmo segmento de pratos aí você vem batata palito batata chips torre batata espiral então você vai precisar de um cortador de batata espiral a batata palha você vai precisar de um fatiador ou uma palhadeira que chama também batata chips você vai precisar de um cortador manual ali automático que seja lembrando que o seu foco principal é no que vai no maquinário que te permite fazer vários tipos de preparos ao mesmo tempo dependendo da mesma gordura ou seja a mesma matéria-prima de preparo de imersão de cozimento de coxão qualquer uma delas utilizando o mesmo maquinário e a mesma matéria-prima de preparo ou seja se nós vamos trabalhar com batatas fritas você pode trabalhar com o fritador que te dá vários passos em produzir a gordura pode ser a mesma batata palito espiral chips palha qualquer uma dessas batatas utiliza a mesma matéria-prima então o que vai acontecer você tira da imersão um prato automaticamente você já pode colocar outro ali utilizando a mesma coisa não tem que tirar tirar uma modulação uma extensão trocar sua gordura ou fazer outra coisa então na montagem do kit foque a sua engenharia de cardápio segmentada no mesmo tipo de matéria-prima ou insumo de preparo e só variando ali os cortes por exemplo é se eu tenho um fritador profissional ali que que eu vou precisar ela precisar de um cortador de batata palito um cortador de batata ribon um cortador de batata chips um cortador de batata espiral eu vou precisar de um cortador de batata palha então ali eu já tenho clareza do que que eu vou fazer isso facilita o meu investimento e para eu montar um kit fica muito mais fácil e também o kit vai ficar bem mais em conta uma pergunta para você fazer iniciar nesse mercado Tá bom E aí E aí E aí E aí